Aaaaaah! Acredite! Se quiser subir na vida tem que fazer um planning, constituir um lobby, criar joint ventures e estar atento ao management Para quê? Para dispor sempre de um bom cash-flower! Aaaaaah... O menino está a pensar em quê? Olhe o cheio de mandar a merda, engano para os tomatinhos! Olha-me! Oista, você não estava... O hierves, pessoal, tenho que pensar, redondos, bigos, small 10 e médios, cordULHAR dos bigos, small 10 e médios, retangulares, bigos... É, não queremos, obrigado. É, cola é, mas ainda não isso que eu esmiro, não. Estamos, eu tenho muito bem, porque são faces, não, obrigado. Ah, se calhar pensa que sabe e não sabe. Eu tenho que pensar, redondos, bigos, small 10 e médios, cordULHAR dos bigos, small 10 e médios, retanglares... Olha, não queremos, tenha paciência. Paciência eu não tenho. Tenha, penso, redondos, bigos, small 10 e médios, cordULHAR dos bigos, small 10 e médios, Estão em saldos. Ui, a saldo deu para mim que salva as pensas. Que separado. Claro, Maratão. É a única maneira que eu tenho de combater a concorrência das grandes superfícies. Ai, as grandes superfícies fazem-lhe concorrência. Qual é? Eu é que faço concorrência às grandes superfícies. Quando ponho a vender pensas à porta do continente, vende lá a sigurança e eu sou concorrida ao pontapé. E não é que um caraças. Pois, só de ouvir falar do meu nome, o sou Belmiro da Seventa. Trem! E trem porquê? Tem medo que eu lance o mau apostilo sobre a sua ná. Claro, o menino até sabe o que é o mau apostilo, não é? Ah, pois claro que sei. Desde que nasci que sou estilizado. Desampare-nos lá a loja. Vá, nós estamos aqui a dar troco ao puto. É, puto faz favor, é? Puto faz favor. Porquê? O menino não é um puto. Talvez seja, mas não gosto que me chamem. Ah, que mal que viás. A menina para casa gostava que lhe chamasse tempo. Ai, cuidadinho com a língua. Então diga lá como é que o menino gosta que lhe chamem. A chavalada chama-me Récio. Récio? Então, é a abreviatura de cu, Récio. Ai, querido, eu tenho e gosto que lhe chamem só Récio. Era pior se me chamassem só cu. Ai, sei lá. A sua mãezinha sabe que o menino anda por aqui no meio da rua a vender pensões. Não, a minha mãezinha está convencida que eu estou do meu gabinete de administrador-geral da Caixa-Geral dos Depósitos. Ai, o menino, administrador da Caixa-Geral dos Depósitos. Qual é o espanto? O senhor Armando Vara não foi? Foi. Isto que é preciso é espírito de missão. Quer-se dizer, há administradores que o que tem é espírito de comissão. A minha mãe está no hospital. Ai, coitada, o que é que ela tem? Tem cama, morfos, e roupa lavada à Borliú. Os hospitais e as cadeias são as pensões mais baratas do país. Ai, eu estou e vai visitar a mãezinha ao hospital. À hora de morfos. Escarrega sempre uma carcassinha dura e um perverde para o pai ao lhe cair do giro. O menino vai ao hospital comer a comida da mãezinha. Sacrifico-me. Sem a velha comece toda a merda de comer a colidão dos hospitais. Estava doente, com certeza. Oxalá, então e o papá? Está da prisão. Ai, também vai visitar o papá à prisão? Não, está lá uma data de máfios, eu sei lá qual deles é que é. Ai, querida, mas porquê que não perguntaste a sua mãezinha? Ela tem dúvidas. Ah, e entre dois homens? 16, 11 titulares e 5 suplentes. Então quer dizer que um menino anda por aí ao Deus dará? Isso é que era bom que Deus dá só uma coisinha. Mas já deve ter muito a mau aspecto, porque Deus a mim nem empresta, nem Deus, nem Espírito Santo. Ainda vou parar ao BPP. Ah, ao BPP? Banco Pirado Português. Pirado? Os clientes que lá meteram a massa estão meio pirados. Estavam a contar com boas rendas, saiu-lhes a mal render-o. Ai, ouça, este menino é muito pequenino, mas já deve ter uma história. Tenho a história de um bebê dalguer. Bebê dalguer. Então, há quem aluga as barrigas para ter bebés, não é? Há quem aluga os bebés para ter com que encher a barriga. A minha mãe alugou-me para a primeira vez. Tinha eu três meses a uma eslováca alentejana. Uma eslováca alentejana? Uma eslováca leitera. Teve uma leitera do Quilek onde me alugou. Pegava em mim, levava-me de xarola para os restauradores, sentava-se em frente do Éden comigo ao colo e um luterer que dizia Somos eslovácos e temos fome. As pessoas passavam, né? Olhavam para mim, muita minorca, como viam-se. Coitadinho! Tão bocadinho! E já eslováco! Nunca comi também a minha vida. E depois, o que é que se passou? Ah, depois apareceu lá um fiscal de imigração com um intérprete eslováco. Alentejano. A eslováca falava alentejano com um sotaque fleira. Olha, olha, acabou-se o que era doce. Pedia na rua a recibos verdes, não tive onde me agarrar. Ai, claro, os pedintes não têm sindicato, não é? Têm, todos. Os sindicatos levam a vida a pedir e pedem mais que eu. Ou sei lá uma coisa, tu e depois da eslováca? Fui, ele gava um ceguinho. Que roube é da mãe. Até o dia em que o ceguinho me viu refundir 5 euros da caixa das esmolas. Ai, então mas o menino refundiu 5 euros da caixa das esmolas do cego. Refundi? Então e ele? Ficou refundido e eu mal pago. Nunca mais me viu com bons olhos. Ai, ai, despediu? Fui para os semáforos limpar os vidros dos carros que passavam. Ainda ganhei uns trocos barisco. Vamos, mas é acabar com a conversa fiada. É, 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 fiados aqui não, mena, aqui não há fiados para ninguém. Ai, no baile que o puto não está a dar. Puto não, meu! Puto não! Não! Récio! É isso que todos lhe chamam, não é? Nem todos. Então? Chamou-me tanta coisa? Puto, chaval, trinca espinhas, pé da gadocha, pé rapaz, mal trapilho, mal cheiroso, piolhoso, sei lá, não gosto, quem querem não, gosto. É natural que não goste, não é? Mas queria o quê? Queria ser tratado por menino. Queria ser tratado por menino. Nasci na rua, cresci na rua, durmo na rua, vivo na rua, que raio, eu ainda sou um menino. Um menino pobre e desprezado, mas um menino. Falam tanto nos direitos das crianças, que crianças, aquelas a quem não faltou nada? A mim faltou-me tudo à nascença. Roupa, comida, vacinas, remédios, sempre que estive doente. Mas o que mais me faltou, foi ter alguém que me desse um bocadinho da atenção, do carinho, da ternura a que todos os meninos têm direito. Que raio, eu posso ser um menino da rua, mas não é por isso que eu deixo de ser um menino. Já cá estamos. Eu gostei de colocar esta parte desta peça porque eu gostei muito, gostei muito. E foi uma das muitas emoções daquilo que eu vi nos seus espetáculos de La Féria. E como tu estavas a dizer em off, muita gente começou a rir, mas a pouco e pouco iam-se apercebendo do texto. Claro, claro, completamente. Que era uma coisa lindíssima. Eu também assisti. Muito bem, vamos falar aqui com alguém que as pessoas têm estado a ligar, mas... Mas vai ser das poucas chamadas que vamos atender. É, bora aí, bora aí. Olá, bom dia. Bom dia. Falamos com quem e de onde? Com a Marina. E a Algez. E a Algez, é a Marina da Algez. A Marina da Algez funcionou. Ai, Marina da Algez. Oh, Carlos, não me envergonhes. Não, eu não disse nada de mais. A Marina da Algez, que eu já gosto muito. Ah, estás a ver. E depois sou eu. É isso. Tu também gostas de todas, é um bocado... Não, não, não. Aliás, todas as mulheres são dignas de serem gostadas. Ah, sim, claro. Umas mais, outras menos. Marina, tem aqui a nossa Vanessa. Força. Queria dar um beijinho muito grande à Vanessa. Dizer que a vi pela primeira vez no programa da Academia de Estrelas. É, há tanto tempo. É verdade. Mas gostei imenso da sua participação. Obrigada. E desde aí, pronto, comecei a gostar do seu trabalho e, pronto, e acompanho-a, principalmente agora nas peças mais ligadas ao teatro, que penso que é o que tem feito. Sim, assim, mais recente. É o que tenho feito, é, Marina? Pois. Tenho uma voz lindíssima. Obrigada. Não, mas estou a falar a sério. Gosto mesmo dos seus trabalhos e desejo tudo de bom para si. E, pronto, espero continuar a ver sempre nos palcos e em tudo o que, pronto, como no canto também, como é óbvio na música, mas, pronto, como tenho estado mais ligado aos palcos, pronto, tudo bom. Obrigada, Marina. Muito obrigada. E olha que eu concordo com si, que eu também acho que o Zé Pinho é um borracho. Ai, não fale. Mas ele é um borracho, o que é que a gente vai dizer? Olha que eu já estou a ficar envergonhado. Não, eu bem que estou. Ó Marina, olha, obrigadinho, um bom fim de semana para si e para os seus. Obrigada também, Dr. Pinho, e queria também felicitar o seu pai pelo aniversário, porque eu ouvi que o seu pai fazia. É, está-se a fazer ao bolo, mas não. Olha, a Marina. A Marina é o feta. Olha, o que é bom. Ó Marina, é o filho, é o pai. É o filho, é o pai. Um beijinho, Marina. Um beijinho, amiga. Um beijinho também para vocês todos. Olha, eu não quero deixar também de dizer, dar aqui uma palavrinha à Rita, que trata da tua página do YouTube. A minha Rita? Porque tem do YouTube e do Facebook, não é? Tudo. E que tem ali uma organização tão perfeita, não é? Sabes que eu costumo dizer que não há de haver nunca dinheiro que pago, que a Rita fez por mim. Fez e faz. Até que vou dizer uma coisa, olha, e ontem... Mas a Rita, sabes que a Rita é minha irmã, eu chamo a mãe da Rita e chamo a irmã a Rita já. E ontem até em tom de brincadeira disse desde os tempos da faculdade que não estudava tanto sobre alguém. Eu estudei ontem sobre a Vanessa. Foram quatro páginas que eu tirei de resumo. De resumo. Isto significa que há muito trabalhinho e muita organização por parte da Rita. É claro que depois nunca usamos isto. Nunca usamos isto, mas... Realmente. Mas convém saber tudo o que tu fizeste. E eu, como teu amigo, não fazia a mínima ideia de certas coisas. Tu já passaste por tanta coisa maravilhosa. Olha, nós temos uma rubrica aqui no nosso programa. Uma de duas, que são duas. Uma é o karaoke rolete, que vais cantar uma música que nós escolhemos. Ai, meu Deus. Ai, é? E outra é música da tua vida. E o que eu sei que é da Lúcia Muniz. É, sim, senhor. E que se chama? A Vida Segue Lá Fora. A Vida Segue Lá Fora. E que nós vamos dedicar aos nossos ouvintes, ok? Ai, é? E o técnico, vai pôr. Quem põe são as galinhas, amigo. Então, galinha, mete, por favor. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá.